Por mais que pareça que algo está tão distante da tua vida, hoje Deus vai dizer para você, não está. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto que Deus está aqui falando forte no coração de alguém, você não está aqui em vão nem por acaso. Olhe para mim. Por mais que pareça que esse sonho está tão longe, por mais que pareça que esse projeto está tão longe, por mais que pareça que a transformação do sabedinho sentimental está tão longe, essa vida financeira está tão longe e solta, você não está. Você não chegou aqui em vão nem por acaso. Deus revelava a tua rua e alguém te olha e comenta sobre você e vai te procurar com uma grande benção. Deus fala para você, eu mando boa notícia, eu mando resultado diferente, eu mando resposta diferente, eu mando notícia mesmo que pareça que é tarde demais, pareça que não tem mais jeito, Deus fala assim para você, eu mando boa notícia. Não deixa a espera colocar tristeza no teu coração, porque a espera faz isso. não deixa a demora colocar tristeza no teu coração, não deixa o medo colocar tristeza no teu coração, porque muitas vezes, queridos, o medo, a espera começa a trazer as dúvidas, frustração e começa a deixar cansado, cansado, aí nós paramos, nós falamos, acho que vou me conformar mesmo. Se até agora não aconteceu, é porque não vai acontecer mais, eu vou me conformar, vou deixar para lá, vou viver outros sonhos, vou viver outras coisas, porque já era para ter acontecido lá atrás, agora não dá tempo mais, Deus fala para você, eu estou no controle do tempo, eu estou no controle de tudo. e por mais que agora, nesse momento, você que está aqui, você está olhando, você fala, olha, parece que vai demorar muito, olha, parece que não vai acontecer, Deus fala para você, alega o teu coração, porque eu tenho boa notícia. Alega o teu coração, porque eu tenho boa notícia, e vai bater na tua porta, e vai chegar a mensagem no teu celular, vai recebendo, vai crendo que Deus faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Deus fala para você, vai ter notícia diferente, resultado diferente, vai ter resposta diferente, vai ter notícia diferente, você vai ver as minhas mãos agindo por você neste lugar. Santo é o nome do Senhor, Deus fala para você, você acha que eu esqueci, tudo aquilo que eu coloquei no teu coração lá atrás, você acha que eu esqueci, daquilo que eu fiz você investir, daquilo que eu fiz você muitas vezes até sair do lugar, você acha que eu esqueci, você acha que eu esqueci muitas vezes, você muitas vezes deixando coisas para trás, para viver isso que eu coloquei no teu coração, você acha que eu esqueci? Deus está falando forte com alguém, faz assim que todas as mãos, Deus fala para você, você acha que eu esqueci, filho, você acha que eu coloquei no teu coração para investir tanto, para sonhar tanto, para agora você ficar aí, ficar aí com o sonho parado, não, não, Deus fala que Deus falou forte no coração de Abraão, pega tua esposa, pega tuas coisas, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou te fazer prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser pai de nação, e eles investiram tudo, queridos, deixaram muitas coisas para trás, que não é fácil, não é fácil, muitas vezes nós temos um projeto, nós temos um sonho, mas aí Deus, Ele fala fora do coração, esse é o projeto, esse é o sonho, essa é a direção, Deus, Ele convence o coração, a voz dele, a voz forte, a voz de amor, por mais que tudo parece que é aqui o lugar, parece que é desse jeito, mas a voz de Deus, ela convence, nos dá força e nós vamos para a direção dele, quando nós somos sensível, a voz de Deus, nós vamos, a palavra de Deus fala que Abraão foi com Sara, as coisas, algumas coisas começaram a dar certo, outras coisas pareciam que estavam erradas, mas eles estavam ali acreditando, passou o tempo, vocês estavam com sanidade, agora eles já estavam achando que não ia ter mais a promessa, Abraão já achava que não ia ter mais um filho, Sara já achava que não ia ter mais um filho, estavam ali dentro da tenda deles, com tantas dúvidas, talvez, com tantas decepções dentro do coração, e quem estava ao redor dizia, mas não era certo o que Deus falou para eles, deixaram tudo lá, não é assim, queridos, muitas vezes, nós até comentamos com alguém, tem cura para a minha vida, tem libertação para a minha vida, tem jeito para a minha vida, Deus falou para mim fazer isso, Deus me prometeu isso, Deus falou fora no meu coração, aí as coisas parecerem estar do mesmo jeito, e os olhares às vezes nem falam, mas nós já olhamos, já imaginamos o que estão falando, perdeu tudo, largou tudo, agora ali, cadê o sonho? Cadê a promessa? Eu tenho certeza que Abraão e Sara, eles ouviam isso, eles engoliam esse tipo de coisa, mas Deus não falha, Deus promete, ele cumpre, pode passar o tempo, pode passar a hora, Deus cumpre, um belo dia, Deus chega com notícia boa, Deus fala para você, um belo dia, está programado para a tua vida, agendado, eu sinto a presença do Espírito Santo, Deus fala para você, um belo dia, vai chegar notícia, vai chegar resultado, todos vão ver que eu não menti para você, todos vão ver que não foi loucura da tua cabeça, aleluia, amém, fale amém, você que está crendo, fale amém, qual os comentários, amém, queridos, a palavra de Deus fala, que Abraão um dia estava ali na tenda dele, de repente, ele viu três homens chegando, e era a visita do céu, queridos, era enviado por Deus, era enviado o anjo do céu, ali para falar com ele, a Bíblia fala que um deles, chegou ali e falou, cadê Sara, cadê Sara, onde ela está, ele falou, está lá dentro, a Bíblia fala que um deles, começou a falar para Abraão, Sara vai ter um filho, por esse tempo, vou voltar aqui, ela vai ter um filho, a Bíblia fala que Sara, estava tão desacreditada, pelo tempo que passou, que ela começou a rir, e aquele anjo falou, porque ela está rindo, Sara falou, não estou rindo, está rindo sim, Sara, alguma coisa impossível para mim, alguma coisa difícil para o Senhor, você vai ter o teu filho, e hoje Deus fala para você, vai chegar a boa notícia, vai chegar a boa notícia, Deus já agendou a tua rua, Deus já agendou a tua casa, Deus já agendou o teu nome, Deus já agendou o teu número, vai chegar a boa notícia, alguém já te olha, vai crendo, alguém já olha o teu número, alguém já olha as redes sociais, alguém já olha você, e alguém já está se preparando, para ir falar com você, com a grande benção, você vai ter notícia boa, não temas, não temas, não temas, porque é um tempo diferente na tua vida, Deus tem falado no meu coração, neste momento, Deus fala no meu coração, que alguém, já faz anos, não é um mês passado, não é a semana passada, faz anos, que você tem um sonho no teu coração, e você investiu muito, se você crer, vai tomando posse, você investiu, e as suas negativas, muitas vezes na tua cabeça, falando assim, perdeu tudo, perdeu tudo, não valeu a pena, mas Deus fala para você, valeu a pena sim, filho, valeu a pena, porque chegou o tempo, chegou o tempo, de algo mudar, de algo acontecer na tua vida, você investiu tanto tempo, acreditando nessa mudança, essa transformação, acreditando nesse sonho, não foi coisa na tua cabeça, vai acontecer sim, vai conseguir chegar nas tuas mãos, porque a palavra de Deus fala, que Sara teve o filho, aquela visita foi muito importante, aquela visita, a tua esperança, aquela visita, a tua transformação, Deus fala para você, estou mandando, resposta aí, na tua direção, e vai trazer alegria, vai trazer, vai trazer alegria, para tua alma, nesse lugar, vai trazer alegria, para o teu coração, não temas, queridos, Deus é fiel, Deus, Ele cuida de nós, Deus cuida, ontem eu estava orando, na parte da tarde, e eu estava ali, contando muitos sonhos, para Deus, muitos projetos, e Deus começou a falar, para mim, eu cuidei de você, até aqui, você acha que eu não vou cuidar, até aqui, entre muitos, eu te escolhi, para fazer esse projeto, quer ministrar a minha palavra, você acha que eu não vou cuidar de você, eu vou cuidar, e eu acreditei, na voz de Deus, queridos, a voz de Deus, ela é boa, a voz de Deus, ela é agradável, a voz de Deus, ela traz esperança, a voz do inimigo, traz medo, traz dúvida, faz nós sentir diminuído, faz nós sentir frágil, a voz de Deus, ele traz força, para a alma, para o espírito, ele nos convence, a se levantar, a lutar, hoje Deus fala para você, se levante, porque eu não perdi, você de vista, neste lugar, não te levei até aí, para deixar você, humilhado, humilhada, vamos ler a prova de Deus, que está em Gênesis 8, nós vamos ver o 10, Gênesis 8, 10, e disse, 9, Deus promete um filho, Abraão, e disse-lhe, onde está Sara, tua mulher, e ele disse, ela está na tenda, e ele disse, certamente voltarei a ti, daqui um ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara escutava a porta, da tenda, que estava atrás dele, amado Deus, de poder, de graça, no nome de Jesus, apresenta o filho ao Senhor, Pai amado, abençoe eles, sobre seus sonhos, projetos, que eles venham ver, boa notícia, por esse dia na vida deles, e toda honra, toda agora, nós vamos dar para o Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, amém, coloque os comentários, para ter boa notícia, Deus abençoe você, se você não escuta o canal ainda, se inscreva, aperte as notificações, opção todas, fica com Deus querido, Deus abençoe.